E o circuito infantil de bike promovido pela Trem Salvador retorna em um novo cenário neste domingo 31, vulgo hoje. Depois do farol da barra durante o movimento Maio Amarelo, a ação educativa infantil chega à Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, das 9 às 12 horas. Segundo o órgão, o evento visa proporcionar o conhecimento sobre normas, boas condutas e como exercer seus direitos e deveres no trânsito, de forma divertida e interativa. Além de circularem com suas bicicletas, os pequenos podem participar de brincadeiras e fazer desenhos no local. Legenda por Sônia Ruberti